E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreve e ative as notificações. A gente vai trazer aqui mais uma notícia triste e lamentável que acabou chegando para a gente, tá bom? E vejam só, em menos de um mês, Globo perde três lendas da TV, uma tristeza atrás da outra. Em poucos dias, a Globo perde três de seus grandes nomes da TV E o país lamentou a perda desses três lendários nomes da TV brasileira, todos no decorrer desses últimos 30 dias. Sem trégua, a Covid-19 segue tirando vidas de anônimos e famosos, mesmo que já estejam imunizados contra a doença. E não escapou, como é o caso de Tarcísio Meira. Eu sou Washington Lisboa e olha só, vamos direto para a notícia, galerinha! Onde Tarcísio foi a mais recente perda da dramaturgia nacional. Um nome consagrado e conhecido por todos, atuou com destaque por décadas na maior emissora do Brasil. A Rede Globo, na maioria das vezes com papéis de bom moço, tendo um currículo mais de 40 anos de trabalho. Ari Fontoura fez uma linda homenagem ao seu amigo, citando que foi uma perda atrás da outra e deixando assim os fãs muito preocupados. Paulo José foi outro nome da Globo, que nos deixou quase que simultaneamente com a partida de Tarcísio. O ator morreu aos 84 anos, um dia antes do colega de emissora. Paulo estava internado há mais de 20 dias em decorrência de uma pneumonia e não resistiu, falecendo em um hospital carioca. Por 20 anos, Paulo conviveu com o mal de Parkinson. Entretanto, a doença não foi capaz de impedir que continuasse se dedicando à carreira até os últimos dias de vida. Orlando Drummond, o eterno Seu Piru, foi outra morte que acabou abalando o mundo do entretenimento. Exímio, icônico artista, partiu aos 101 anos, no dia 27 de julho. Seu Piru era um famoso personagem da escolinha do professor Raimundo, além de ter alcançado memoráveis performances de dublagem, especialmente em desenhos animados como Caverna do Dragão, Scooby-Doo e entre outros. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora pra vocês. Deixe o seu like. Eu sou o Washington Esboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.